Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda, compra e venda jogos baratos, link na descrição G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Vamos, temos que ir para a escola, toda a terra está se rompendo. Ei, Jim, isso é o teu terço. O que é que está acontecendo? O todo o lugar se tornou mental. Sim, é o seu amigo Gary. Ele é o que está causando todos os problemas. O garoto é um psíquico e agora ele tem os professores e prefeitos no seu lado. Então? Então, nós vamos lá, tentamos parar a luta, e procuramos um jeito de lidar com o Gary. Ok, uma pergunta. Como vamos nos impedir a gente de descanso de um dos caras? É a América. Nós vamos lá com as regras e as prefeitos até que nós conseguimos. Se tudo mais falamos, nós descanso de descanso de todos. Por isso, eu trouxe um backup. Russell gosta de descanso de pessoas. Para a paz. Legal. Então é um plano. Estão fechados. É um problema. Não se preocupe, Russell vai ter. Grrr! 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 Fechado. Edgar, nós vamos cober os líderes de gás. Sem eles, o Gary não tem nada. Come on, hero! Come on, hero! Come on, cake! How'd you like this? O que é isso? 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 Isso é incrível! O que você está fazendo, Johnny? Por que você está taking as a guests do Gary? Právkkura, Jimmy! Você them消алась e tudo foi numa bathroom! Eu peguei você uma vez, eu peguei você novamente. Agora, Russell! E aí, eu peguei você. Eu peguei você. E aí, eu peguei você. E aí, eu peguei você. E aí, eu peguei você. Eu peguei você. Eu peguei você. Você é triste, cara. Eu posso ser triste, mas eu peguei você, moron. E não esqueça. Você fez tudo o meu trabalho, Hopkins. Você é como um puxado, apenas um burro. E aí, eu peguei você. Eu peguei você. E aí, eu peguei você. Eu peguei você. Eu peguei você. Eu peguei você. A CIDADE NO BRASIL 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 HAH Well at least my mom doesn't make her living on her back YER DEAD Huh No prepared I can take you Hopkins 으면 a try Giraud Any regrets Jimmy? Watch it Out of here expel from here Get out of my way Smith! I heard the whole thing! You're expelled! Come and untie me, boy! Yes, sir! Sorry, didn't see you there You know, I think I may have judged you too unfairly, boy Yes, a little rough around the edges, but you're a diamond, boy A diamond Thank you, sir Now take out the trash, would you, Hopkins? My pleasure So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? Yep What a hero! A lone wolf! Uh-huh Well, no, to be honest, sir, I did have a lot of help from some friends Like this girl Zoe, she got expelled because she complained about Mr. Burton hitting on her Burton? Well, he's fired! I hope he rots in hell And a guy named Peter Kowalski, good friend of mine Never heard of him Yeah, well, he keeps quiet, he's kind of shy Shy? The boy must be a genius, why he should be head of the school Pete? Great idea! Now about that letter to my mother What letter? What letter? Finally, everything is sorted out, more or less I mean, I don't want to say we're going to live happily ever after or anything like that But life is certainly going to get easier I don't know how to write a song I don't know, I don't know 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 What channel What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids, more worried about the real... Obrigado.